Eu me encontro aqui na Providência, em frente ao posto de saúde da família, este posto que tem a denominação de Fernando Queiroz, que foi iniciado em janeiro na gestão passada, na gestão do ex-prefeito Humberto Leite, e teria que ser concluído em junho de 2015. O prefeito perdeu as eleições, o novo prefeito assumiu, mas o posto continua na situação que vocês estão vendo. O valor desta obra seria de R$ 680 mil. Se falta remédio nos postos, imagine a conclusão dos postos de saúde. Então, a gente está aqui para mostrar para vocês a situação da saúde que se encontra no município de Santo Antônio de Jesus. Este é só um dos postos inacabados e que precisa realmente ser concluído para melhorar e dar condições à saúde do povo de Santo Antônio de Jesus. Estou aqui com a senhora, uma moradora. Senhora Josélia, me fale a respeito disso aqui, que teria que ser concluído em junho de 2015. Já saiu o prefeito, entrou outro prefeito e até agora nada. E nada faz, porque a gente agora nessa chuva que teve mesmo, a boca de lobo entupiu aqui do lado, através também dos lixos do posto aqui, devido ao posto que foi construído, e não fez nada o prefeito. Ele quando veio na política, ele subiu em cima do trio, ele disse que quando ele ganhasse a política, na segunda, que na terça ele ganhasse, que na terça ele metia a mão. E o posto está aqui, só feze, criatório de cachorro, lixo, dengue, e a gente que precisa do médico, cadê? E o prefeito, nada. Aí fica difícil, né? Porque a gente somos moradores, a gente não somos cachorros e nem porcos para viver dentro do lixo. Pois é, as pessoas precisam de um posto digno, e esse posto seria importantíssimo, a conclusão desse posto, né minha senhora? É verdade, porque a gente necessita, né? Porque a saúde em primeiro lugar, e a gente não está vendo a saúde, porque o posto está aqui nas condições, como vocês mesmos estão vendo aqui, vocês reportagem, estão vendo as condições que estão, e ninguém faz. Várias pessoas já vêem aqui, não desfazendo de vocês nem de outras pessoas, que vocês não têm culpa, quem tem culpa é o prefeito Rogério Andrade, que eu sei que a verba já vê para o posto, e ninguém vai fazer nada. E está aqui o posto, como vocês estão vendo, um chiqueiro, completamente, inclusive vai demorar ser ponto de droga, como vocês estão vendo aqui a baderna que está tendo. Fica difícil para a gente, porque a gente necessita da saúde da gente. Eu garanto que ele tem a saúde dele, né? O convênio, isso tudo a gente não tem, a gente somos fracos, votou nele, confiando nele, e nada dele, ele nem uma palavra dá, ele nem aparece para dizer, porque várias fotos foram tiradas, aparecem no WhatsApp, e a resposta dele ele não dá. E quando vocês precisam de um médico, qual o posto que vocês procuram, o mais próximo? É o da UBS4, e quando a gente vai, às vezes, fazer um exame, marca para fazer no cajueiro, como eu fiz mesmo, tem dois meses que eu fiz, para pegar na policrínica, eu vou aqui no da UBS4, diz que está na policrínica, eu vou no cajueiro, diz que está na policrínica, porque ninguém nunca se exame, é uma vergonha. O povo falou tanto do outro prefeito, e o outro prefeito era ruim, mas fazia. A saúde estava bastante melhor, fale quem quiser, agora, para mim, estava bom. Mais um morador aqui do bairro da Providência, nós estamos mostrando aqui essa obra inacabada, desde o governo Humberto Leite, o prefeito, o novo prefeito que assumiu, tem um ano e três meses, e o posto de saúde da família continua nas mesmas condições. Seu nome, por favor. Laurindo, boa tarde. Essa obra aqui tem o quê? Quatro, cinco anos, que continua desativada aí, serve, como o senhor viu aí, como sanitário público, moradia de cachorro, né, que o senhor presenciou aí, e essa boca de lobo aí, que continua aí aberta, e os moradores aqui não resistem à noite, se alguém passar aqui à noite, ninguém consegue, nem dormir do mau cheiro. E como é que fala, desmoralizando também o nosso bairro com essa obra aí desativada, né? É muito complicado, né? Eu soube que essa boca de lobo aí, quando chove, a água adentra essas casas que estão aí na frente. Alaga tudo, alaga igreja, moradores aqui, que ela vem da UBS4, e lá de cima ela transborda e invade as casas. E além dos entulhos que vêm junto, alaga tudo aí, meu irmão. Quais as providências que o senhor pede aos poderes públicos à Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus? É que aqui, a providência aqui, todos apoiaram o prefeito atual, Rogério Andrade, todos apoiaram. Isso aqui foi um mar de gente, quando Rogério Andrade veio aqui, todos abriram a porta. E, infelizmente, ele está sendo negativo para o bairro, né? Que essa obra aqui é um benefício para nós moradores daqui. Isso aqui não é um posto de saúde, isso aqui é uma UPA, um mini hospital. Então, é beneficente para os nossos moradores. Nós apoiamos ele, a maioria, 90%, votou em Rogério Andrade e o posto continua aí desativado. Nós precisamos, vamos daqui para o UBS2, para o UBS4 e outros locais que estão aqui na frente da nossa casa para fecharem. Olha, nós estamos aqui no bairro Irmã Dulce. Essa obra que foi iniciada no governo de Humberto Leite e paralisada no governo. O prefeito atual, Rogério Andrade, esteve aqui, junto com o secretário de saúde e também com alguns vereadores. Mas a obra que foi retomada em 1º de novembro de 2017, pelo atual prefeito, paralisou e está aqui nessa situação. Está parada, posto médico aqui, de saúde, aqui no bairro Irmã Dulce. Você vê a situação que está, você está vendo esse buraco aqui, esse buraco nessa situação que está e a obra está parada. É a situação de vários postos de saúde aqui no município de Santo Antônio de Jesus. Nós estivemos na Providência, agora estamos aqui no bairro Irmã Dulce e vamos também na URBIS 2 para que a gente possa mostrar a obra e pedir providências à Secretaria de Infraestrutura que retome as obras para a conclusão dos postos médicos para que o povo venha a ter atendimento e mais saúde. Esse é o terceiro posto médico que nós estamos visitando e mostrando para a população e pedindo as providências necessárias para que as obras retornem. Essa obra aqui desse posto foi iniciada no governo do ex-prefeito Humberto Leite, já se passaram um ano e três meses do governo atual, mas até agora as obras estão paradas e a população cobrando providências da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus. Até um cavalo ali, vocês vão ver daqui a pouco nas imagens que nós vamos mostrar, está servindo ali como baia para cavalos. É a situação aqui na URBIS 2, mas essa obra que está parada, eu vou conversar com uma pessoa, seu nome por favor? Gilson. E aí Gilson, a situação do posto médico aí, qual a reivindicação que você e os moradores daqui fazem à Prefeitura de Santo Antônio de Jesus? A gente só quer melhoria aí com o prefeito do nosso lado aí, porque aqui, rapaz, rato é brincadeira, velho. Dentro da casa da gente, a gente está muitas vezes assistindo televisão, rato entra correndo, o mato é que nem você está vendo mesmo, cavalo aí, ó. A gente tem criança aqui, vem na hora de ser mordido, infectado, quando chove aqui, nem se fala. Muro soca, é brincadeira. E está aí, ó, tudo abandonado aí, até hoje ninguém toma providência, nada. Só vem mesmo na época de política, né, que o título da gente só serve nessas horas aí. Aí está aí, ó, você vê no calçamento, a gente não tem. Lugares aí que eu estou vendo aí, que eu acho que não tem nem tanta necessidade, está calçando. A gente aqui, a gente também é ser humano, também é gente, né. A gente merece também um pouco de respeito deles aí, que olhe para a gente aí e veja isso aí, a situação que está. Mato puro. É verdade, é até uma ironia, um posto médico que era para cuidar da saúde das pessoas, está trazendo doença. Com certeza, olha para aí, né. A gente, na verdade, chega uma hora, uma noite dessas com esse calo que está fazendo, a gente senta na porta, fica até com medo, que aí também serve até de esconderijo para vagabundo, né, isso aí. Um posto desse, cheio de mato, sem... Do jeito que está aí, ó, que nem você está vendo aí. A gente só quer uma providenciadeira aí, que ele olhe para o nosso lado aí, vê o nosso lado, que o título da gente também tem valor, né, não só na política, mas por todas as horas, que ele chega aí e veja isso aí. Portal InfoSage, novo como a cada notícia.